Bom, aqui pessoal, serviço concluído, óleo trocado, não mostrei fazer, é por aí mesmo, beleza? Só baixar ele aqui, depois a gente vai dar uma volta pra experimentar os freios dele e vai dar uma volta também, depois de meio dia, que o Jonas tava trocando, eu não consegui testar agora de manhã porque o Jonas tava trocando os para-choques de um carro que estava ali, tá? E foi embora agora meio dia, a gente já entregou o carro, tá? A gente nem fez vídeo desse carro, tá? Era um Corsa, tá? E então, aqui óleo trocado. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, que eu tava falando do óleo móvel, tá? A gente vai ter filtro da Manfiltros e olha só que legal, que legal, olha só que chegou as caixas de óleo, né? Aqui tem duas caixas de óleo e aqui a caixa de filtro da Manfiltros, olha aqui, olha só que beleza, ó pessoal. Agora sim vai... Claro que a gente vai ter que ir devagar, né? Eu não sou tão forte assim pra comprar tudo numa tacada só. Aqui as partilheira também, ainda tão cheia as partilheira, né? Não tem por que eu comprar óleo e deixar sobrando óleo aí, né? Então agora, próximo mês aí, provavelmente vai faltar o 1540, a gente tem uma caixa de 1540 aqui, se eu não me falho a memória, é da BR, tá? E a gente vai comprar, já a próxima vez vai comprar da Móbil e vão começar a entrar com isso aí, tá? Tá? Filtro Manfiltros e provavelmente as palhetas de vidro vai ser Bosch, né? Top, né? Aí ó, ferramenta nova que chegou aí, ó, da Forte G. Beleza? Vou mostrar pra vocês. Chegou mais ferramenta aí também, tá pessoal? Investir, né? Investir, investir mesmo. Nos próximos vídeos aí eu vou tentar fazer, eu queria fazer um especial aí do serviço do Jonas, tá? Marcar um passo a passo do que ele tá fazendo, mas aí o meu serviço para, né pessoal? Então, e a gente não tem uma pessoa que possa tá com a câmera na mão gravando, né? Então, é isso aí. Vou deixar em aberto aqui que eu quero andar, se ficar alguma coisinha aí de errado no carro, a gente passa pra vocês e depois a gente encerra o vídeo. Olha aí pessoal, testando aí a... Acabou com a estrada aí a chuva, cara. Deu uma chuvarada aí agora. Tudo cheio d'água. E esburacou tudo aí a estrada, né? A questão... Tô dando uma andadinha com ela, tá pessoal? Pra ver a questão do acelerador, né? Que dava aquela... Aquela... Aquela rigidez, né? Do... Do... Ó. Ó que nós tava falando aí de palheta, ó pessoal. Tá vendo aí o que que faz as palhetas aí? Deixa eu botar um pouquinho mais d'água aqui pra ver se para de... Já tá grunindo de novo. Barulho de palheta aí é... Poxa vida, né? Essa palheta tá ressecada já, né? Mas é... Usar uma palheta boa, né pessoal? Não palheta ruim, porque... Palheta ruim aí arranha o vidro, né? Olha quanto é que custa um para-brisa aí. Cara, ficou top o acelerador, tá? Era isso aí mais ou menos que eu queria só experimentar. O resto ali tem que ser com o tempo, né? Rodar... Pra ver se vai dar certo. Esperar comprar o radiador, né? Agora consegue... Consegue estabilizar... A velocidade do carro. Ficou bem maciozinho. Não ficou aquela parte rígida, né? Resolveu aí. Com... A lubrificação, né? Bom, a gente vai... A gente vai andar no palho agora também. Beleza? O palho é só testar o freio e... Deu pra bola, né? É isso aí. Chegando aqui na poderosa. Deixa eu arrumar um lugar pro estacionamento aqui. Essa aqui tá pronta. Bom, tá aí, pessoal. O palho, né? Dei uma andada com ele. Não filmei andando porque a estrada tá muito esburacada, né? Deixa eu ligar a chave aqui. A pretona tá lá do lado do canarinho, né? A breve vai ter vídeo do canarinho, tá? Só tô esperando o Jonas terminar o serviço aí. Do... Que ele tá em serviço lá, né? Deixa eu desligar a chave aqui pra não esquecer. E... E o Jonas vai botar a mão aí no canarinho, tá, pessoal? Pra nós fazer o retoque e eu fazer o resto do serviço dele. E aí vocês vão ficar sabendo o que tava rolando aí, né, pessoal? Deixa eu passar pra cá, pro campo de mais longe. Então é isso aí, pessoal. O freio aqui do palho ficou topzão. Não tem outra palavra pra dizer, né? Ficou bom mesmo. Tá? Não vai mais ao fundo. Isso aí geralmente é cilindro de freio, tá, pessoal? Você pegou um carro aí que o pedal vai ao fundo assim enquanto vai... A sensação é aquela de... Tu tá indo numa sinaleira, tá? A sinaleira fecha longe. E tu quer ir controlando a velocidade até parar lá na sinaleira. Bem assim, né? Tu não vai frear de seco. Tu vai só apoiar o pé no freio e ele vai indo, vai indo, vai indo e vai até o fundo. Entendeu? Então... Então a gente troca o cilindro. Há outro sintoma que dá quando ele chega lá no fundinho, tá, pessoal? Se você frear, freia uma roda só. Entendeu? Então, mais ou menos por aí o negócio. Beleza, pessoal? Só pra vocês terem um pouco de noção. Bom, vou tirar a quilometragem do carro agora, passar pra rosa. Botar na ordem de serviço. E a rosa registra tudo que foi feito no carro na quilometragem que foi feito. É assim que a gente trabalha aqui. O dia que esse carro voltar com defeito, a gente sabe o que foi feito nele e que data foi feito. Quanto tempo foi feito. Beleza, pessoal? Eu queria ver quanto tempo foi feito esse motor do carro, vou passar pra vocês. Mas eu não vou tirar a rosa do serviço lá agora. Eu já estou encerrando o vídeo aqui dentro do carro. Beleza? Vai ficar pra uma outra oportunidade. Beleza, pessoal? Gostou desse vídeo aí do Palhozinho e da... E da Tuxum. É? Tuxum. Deixa um joinha pra nós aí. Que todos os dois ficaram bons. Provavelmente a gente vai filmar a próxima etapa aí da Tuxum quando a gente for trocar o radiador. Aí a gente mostra a melhor ali pra vocês. E é isso aí, pessoal. Um abraço aí a todos. Que Deus ilumine a vida de cada um de vocês que nem tá iluminando a minha vida e a da minha família. Beleza, pessoal? Muito bom o que vem acontecendo aí. Das melhorias aí que a gente tá conseguindo fazer dentro da oficina, tudo, né? Então o velhinho lá em cima tá olhando por nós. E eu desejo isso pra cada um de vocês aí que me assiste. Beleza, pessoal? Joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Ele quer, né, pessoal? Ele sempre quer. Beleza? É isso aí. Tchau. Tchau, 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 tchau.